Fala minha galera do The Best Bull Kennel Beleza meus amigos, bom dia, um ótimo final de semana Sexta-feira santa galera, pode comer carne não hein galera Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui galera Uma cadeira que nós estamos aí passando ela Leandro, porque que você está passando essa cadeira? Essa cadeira tem algum problema? Ela é ruim Você não gostou dela? Não, galera Bem pelo contrário, eu gostei muito da cadeira A cadeira é muito bonita Tem um sangue que agregaria muito Aqui, né Mas eu estava conversando com a minha esposa Que está com muito cachorro, muitas fêmeas, muitas matrizes E o que acontece Nós fizemos uma loucura Agora a inseminar 4 cadeiras, galera Então assim, estão todas prenhas Confirmadas, olha Então assim, eu já estou pensando Como vai ser difícil de cuidar dessas linhadas E duas cadelas que Uma cadela que passou o si Nós não cruzamos, que foi aquela Old Inglis Que nós trouxemos lá no marquinho Do Garden Bull Já é o outro si que a gente pula Porque não tem condições de cruzar todas as cadelas Nós estamos com uma cadela aqui Bem bacana também, que é uma Trichocomerle Que veio lá do Samburri Que eu não esperava que ela fosse entrar no si Agora, mas ela está no si Nós não vamos cruzar ela Ou seja, o que está acontecendo Que a gente está acumulando muito Muitas cachorras aqui, muitas matrizes Algumas a gente não vai se desfazer Porque nasceram aqui Vou mostrar para vocês agora Tem a Madrezinha Que nasceu aqui Que não tem como a gente se desfazer dela Me babaram tudo Tem a Zarinha Tem a Zoe Essa a gente não tem como abrir mão Bem, vamos ser específicos Vamos falar daquilo que a gente está Então, é oferecendo Galera, essa cadela aqui Ela me chama muita atenção Pelo sangue que ela carrega O pai dela é filho do Berzila E a mãe é filha do Tief Ou seja, ela tem o ícone da sinuferia No mundo monstro dos dois lados Tanto de pai como mãe Cadela bonita Cadela bem esguia Cadela tem uma cernelha linda Vou mostrar para vocês aqui Cadela é linda Cadela é linda Tem um desenho de cabeça muito bonito Ela não engorda Olha que eu Poxa, se tem uma coisa que eu não economizo É em ração Não adianta Ela não sai desse corpo aqui Ela é esbelta Cadela é muito bonita Olha o desenho de cabeça dessa cadela Meu Deus do céu Olha aqui, galera Olha que coisa linda Vou até tirar uma foto Está vendo, galera? Então é uma cadela muito bonita Eu não estou passando ela Porque a cadela é ruim Nada disso É se que simplesmente Eu não tenho condições De ficar com tantas cadelas assim Está bom? Então quem quiser O meu telefone está na descrição do vídeo, galera Mas por favor Quem realmente queira, entendeu? Está bom? Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês alguns filhotes ali A quem está aqui Produção do The Best Book Can Que nos enche tanto de orgulho De um lado aqui nós temos a Zarinha E do outro ali a Zoe Que é uma das cadeiras mais bonitas Que eu já vi na minha vida Olha a Zoe Galera, lembrando Nós estamos com uma ninhada Igualzinho Que originou a Zoe Viu? Tripper vs Aloha Vai nascer daqui uns 20 dias Mais ou menos Quem quiser me chama aí Ah, Leandro Poxa, eu gosto tanto das oias Eu quero uma Uma ninhada dessa Então é a hora Ei! Oh! Põe o disco Eu não avisei Aí, galera Cara, o tamanho que está a Zara A Zara está muito grande Né, filho? Nessa vovila de papai Dá um beijinho, pai Para todo mundo ver Dá um beijinho no pai Vocês duas, tá? Não, beijinho É, que está tanto Um beijo assim Que me lande todo Oh, Jesus Tem coisa melhor não, galera Tem coisa melhor não Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Nós estamos aqui com uma ninhada Ninhada tudo tri Tripper vs Veneza A Veneza é uma tri chocolate Então quem quiser Filhotes tricolor Essa é a hora Primeira escolha de macho Está vendido, tá? Então eu tenho São dois machos E três fêmeas Eu tenho um macho Segunda escolha disponível E primeira, segunda e terceira De fêmeas disponíveis Vou mostrar para vocês Aqui está os Os Filhotes Aqui, galera Coisa mais linda A primeira escolha de macho Como eu falei Está vendido, né? Eu falei errado, galera Deixa eu corrigir A primeira escolha de fêmea Que está vendida, tá? Ou seja Vai sobrar Uma lilac De qualquer maneira Vai sobrar Porque eu tenho duas lilac Aqui Se ela se escolher uma lilac De qualquer maneira Vai sobrar Vai sobrar Uma tri lilac, tá? Ou se ele escolher A tri choco Vai sobrar Duas trilhas lilac Mas são todas três Olha Olha o macho Olha que coisa linda Fica dali então, por favor Olha que coisa linda Esse machinho Olha só Eita Levanta ele Para eu tirar uma foto Aí, galera Coisa linda Pega uma lilac Agora, por favor Olha, galera De qualquer maneira Uma trilha lilac Vai sobrar Para quem procura A trilha lilac Olha aí Olha que coisa linda Olha O papai Vai vira para cá de novo Já está com os olhos abertos Porque o sol está batendo ali Tá bom Então é isso aí Deixa eu mostrar aqui também Uma outra Essa aqui É lilac Que está disponível Está na promoção ainda 3 mil reais Contadora do Gentry Tá Eu preciso Por que você botou esse preço Porque eu preciso vender Porque Eu preciso abrir espaço Já acabei de falar A quantidade de Cadê ela de cachorro Que está para nascer De filhosa Essa daqui Que vem correndo agora Olha que cachorra linda Não estou vendendo ela Porque é ruim não Tá, galera Ah, ficou por último É ruim não Cadê ela é linda Olha É aquela lá Olha aí Galera Basicamente é isso Quem quiser depois Me chama aí no zap Que eu Que eu mando foto Tudo direitinho Tá bom Aqui é triper versus Triper versus Nutella, galera Beleza The Best Booking Não arrisca Vem para o melhor Vem para o The Best Vem para cá Valeu, galera Um abraço Valeu Ah Poxa, galera Dá aquele like aí Comenta Poxa, não custa nada Poxa Vou falar, hein Duas mil visualizações Meia dúzia de like Meia dúzia de comentário Não é possível Que essa polícia Seja tão grande, galera Não me ajuda Se não vou parar De fazer vídeo Entendeu Não vou parar Porque eu não vejo A galera Esse engajamento aí E agradecer Aqueles que estão Sempre comentando Sempre dando aquele alô Minha gratidão Eterna aí Muito obrigado Lembrando, galera Nós estamos com uma rifa lá Tá Uma rifa São 100 números 100 reais um número 150 reais dois números A pessoa poder escolher Um dos nossos filhotes aqui Tá O cachorro já vai Com o peiteado Já vai com o taxi dog Incluído pra qualquer lugar Do Brasil, galera Então é oportunidade Todo mundo me perguntou Que queria rifa Rifa Ou que você não faz rifa Né Eu fiz dessa maneira Porque às vezes A pessoa ganha rifa Mas não tem dinheiro Pra pagar o taxi dog Então eu já coloquei Tudo incluído aí Pra não ter problema Então é oportunidade Vamos lá Vamos terminar com essa rifa aí Tô doido pra sortear Lá o cachorro Pra mandar pra vocês Até mais um pouquinho Aqui moram os melhores Na quinta Pronto Falei E galera Não me põe em treta Não quero saber de treta Cada um com seus problemas É O que foi A minha opinião é Que Eu não falo de cachorro De ninguém Entendeu Eu não gosto de falar de cachorro De ninguém Eu falo dos meus cachorros Aqui Então É simplesmente isso Que eu queria falar Sem Sem mais delongas Valeu Fui